Só informando que existem mais quatro itens que foram com solicitação de preferência, então na ordem dos itens 34, 29, 13 e 37. Então passa a chamar o item 34, é o processo 48.500, 60, 68, 23 e 11, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Ventos Brasil, Geração e Comercialização de Energia SA para revisão dos critérios de cálculo do ressarcimento pelo desvio negativo de geração da usina eólica Dunas de Paracuru. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. A eólica Dunas de Paracuru foi otorgada ao consórcio Dunas de Paracuru por meio da portaria 657 de 2010, que o início da operação começou e era previsto para 1º de 7 de 2012. Em 28 de 6 de 2012, a Ventos Brasil protocolou carta em que requeriu a SFG que fosse reconhecida atrás nas obras do ponto de conexão por parte da Coelho, que fosse eximida de quaisquer rebatimentos previstos no CER pela não entrega da energia. Em 21 de 2 de 2012, o meio de despacho da SFG, a eólica foi autorizada para iniciar a operação comercial. Em 8 de 2 de 2013, a interessada protocolou carta em que solicitou à SCG a alteração do cronograma de plantação da usina, dado que, dependendo da decisão final da SFG, o agente sofreria penalidades em decorrência do atraso na entrada de operação comercial. Em 9 de 7 de 2013, a SCG analisou o assunto, concluiu favoravelmente para a postergação do cronograma da usina e, em 30 de 7 de 2013, a diretoria, aí está o despacho, reconheceu a excludente de responsabilidade e deslocou o início do suprimento do CER para 22 de 12 de 2012. Observe que a data original era 1 de 7 de 2012 e deslocamos para 22 de 2012. Em 13 de 9, a Ventos Brasil apresentou requerimento com pedido de providência cautelar referente ao que foi chamado de apuração indevida pela CCA de valores de ressarcimento devidos pela empresa em razão do desvio negativo de geração no período compreendido entre 1 de 1 de 2013 e 30 de 7 de 2013. Em 14 de 10 de 2013, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Com pedido de sustentação oral, convido o doutor Eugênio Vieira, representante da Ventos do Brasil S.A. Boa tarde, senhoras e senhores diretores, como bem relatou o doutor Edivaldo, trata-se de um processo em que a Ventos Brasil requer a revisão do desvio por suposta desvio de geração negativa relativamente a um contrato de energia de reserva de 2009, onde foi solicitada inicialmente uma postegação do prazo início de operação comercial, o qual foi concedido através do despacho 4262 para 22 de dezembro de 2012, e posteriormente, por acordo com a CCA, foi postegado para 1º de janeiro de 2012. O fato é que a CCA, de acordo com as regras de contabilização, apura os desvios negativos de geração anualmente, encerrando-se o primeiro ano de apuração em 30 de junho de 2013. Como o parque somente gerou, num período de 1º de janeiro de 2013, a 30 de junho de 2013, com a postegação do início de operação comercial, e uma vez que a garantia física do projeto era de 19 megawatts, a CCA entendeu que houve uma geração abaixo da garantia física, relativamente a um período de apenas seis meses. E, com isso, aplicou uma multa de cerca de R$ 3,5 milhões, o qual está sendo paga pela Ventos Brasil mensalmente durante os próximos 12 meses. Nós recorremos contra a aplicação dessa multa, por entendermos que não seria devido a esse ressarcimento por desvio negativo de geração, já que, com a autorização da própria ANEL da postegação desse prazo de início de operação comercial, o desvio negativo de geração deveria considerar a disponibilidade prevista para os seis primeiros meses, que está conforme descrito no próprio anexo 1 do contrato de energia de reserva. De acordo com o anexo 1 do contrato de energia de reserva, a disponibilidade de geração para este período representava cerca de 8,6 megawatts médio, o qual foi prontamente gerado pela usina em valor até superior a esse 8,6 megawatts médio de geração. A geração foi 9,5% superior. Então, o que se pede é que, de acordo com o próprio contrato de energia de reserva, o desvio negativo de geração deve ser apurado em um período de 12 meses. É isso que determina a cláusula 7,2 do contrato de energia de reserva. Não obstante, para atender critérios de contabilização da CCE, o encerramento desse primeiro ano deu-se em 30 de junho de 2013, o que era impossível gerar em seis meses os 19 megawatts médio, já que, como é sabido, a própria fonte de energia eólica, principalmente nesse parque que é situado no Nordeste, no estado do Ceará, é sabido que no primeiro semestre a geração é inferior, muito inferior ao segundo semestre, já que a incidência de ventos no primeiro semestre de cada ano é menor do que no segundo semestre. Então, se você for fazer um comparativo desse parque, especificamente do Dunas de Paracuru, no primeiro semestre é previsto uma geração de cerca de 9,5 megawatts médio, e no segundo semestre a geração é aproximadamente 22 megawatts médio, o que, na média, dá a garantia física prevista do projeto e contratada a 19 megawatts médio. Então, o que a Ventos Brasil solicita é que, já que houve a postergação para 1º de janeiro de 2013, que o desvio negativo de geração seja analisado com base na disponibilidade dos seis primeiros meses do ano de 2013, que está prevista no anexo 1 do contrato de energia de reserva. Ela não pode vir a ser penalizada apenas por uma geração de seis meses em discordância com o contrato de energia de reserva. Então, o pedido, ele solicitou uma suspensão, uma cautelar, para evitar essa penalização, que já está sendo lançada e computada mensalmente pela CCE, e que reveja esses critérios, o critério de penalização pelo desvio negativo de geração, considerando a média prevista e disponibilidade para os seis primeiros meses. Em reforço a essa questão, era importante também pontuar aqui, não é um tema da discussão, mas apenas para que fique bem, se possível, dentro desse despacho, também esclarecer um ponto que ficou tanto quanto um pouco obscuro no despacho que autorizou a postergação do cronograma para 1º de janeiro de 2013, é que existe uma, em discussões com a própria CCE, existe uma dúvida se essa postergação também envolveu a postergação dos 20 anos do contrato. O nosso entendimento é que, com essa postergação, o que foi solicitado da postergação do cronograma, é que também fosse postergado o prazo final dos 20 anos. Isso não ficou bem claro no despacho, e a CEM suscitou essa questão, e gostaríamos de colocar essa possibilidade de, eventualmente, vir a ser colocada no despacho a previsão da postergação dos 20 anos do contrato de energia de reserva para esse parque eólico. Agradeço. Procuradoria. Trata-se aqui de matéria no âmbito da competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, e em linha com a decisão recente da diretoria, no caso das eólicas Carnaúbas, Reduto, São João e Santo Cristo, de modo que, no entender da propriedoria, não há óbice de legalidade ao atendimento do pleito do agente. Com a autorização da postergação do período de suprimento da eólica Duna do Paracuru, a CCA iniciou os procedimentos para a elaboração da minuta de aditivo ao CER, o qual, após a manifestação do agente, foi assinado com início de suprimento em 1º de janeiro de 2013, sendo desvio negativo de geração apurada entre essa data e 30 de 6 de 2013, de forma a compatibilizar os períodos de apuração com os demais agentes contemplados no mesmo LER. Segundo Aventos Brasil, no último dia 6 de 9 de 2013, a CCA lhe comunicou que a eólica Duna do Paracuru teria que pagar, de forma imediata, um montante de mais de 3 milhões e 600 mil reais, ativo de penalidade por desvio negativo de geração entre 1º de janeiro de 2013 e 30 de 6, período no qual a usina teria apresentado geração inferior à sua garantia física, que é de 19,7 MW-médio. A empresa discorda, como foi dito já na ostentação oral, da cobrança, porque, em razão da sazonalidade da incidência de ventos na região nordeste do país, que é reduzida durante o primeiro semestre e aumenta considerávelmente no segundo, não seria possível ao empreendimento alcançar sua garantia física no período de suprimento considerado, de apenas 6 meses em época de baixa incidência de ventos. Segundo o agente, a CCA incorreu em dois equívocos. Primeiro, ao considerar apenas 6 meses para apuração da conta de energia, em divergência com a cláusula 7.2.1 do CER, que prevê a utilização de 12 meses depois, por não utilizar para o caso da eólica dura na Paracuru, a energia é definida mensalmente nos termos do item 11 do anexo 1 do CER, onde já é prevista para cada mês a disponibilidade de energia esperada, considerando a sazonalidade da incidência de ventos. Com base nisso, a Ventos Brasil requer eliminamento da suspensão do ressarcimento cobrado pela CCA, requer ainda que anel regulamente os efeitos da postergação do cronograma de eólica dura no Paracuru. Em particular, sobre o rebatimento da geração negativa de energia, a empresa requer que seja considerada a periodicidade de 12 meses, ou que, mantido o período de 6 meses, a CCA considere a energia contratada mensalmente. chamo a atenção para dois aspectos. No voto do processo registrado, deliberado em 24 de nove de 2013, que tratou da devolução de receitas do CER da eólica Duna de Paracuru, destaquei que a solução deste caso, ou seja, deste aqui, da penalidade, era relevante para a solução daquilo, ou seja, do ressarcimento de receitas. Naquela ocasião, entendia tratar-se de um só processo, sendo a resolução do processo aqui discutido, meu argumento para acatar a medida cautelar antes solicitada. Ou seja, como tinha uma discussão contra essa penalidade, eu achei que isso era motivo suficiente para a gente dar um eliminar e postergar aquela devolução de receita. Quando daquela decisão, foi solicitada a CEM que examinasse muito rapidamente este caso para a solução. Segundo entendimento preliminado a CEM, a indício de que a demanda seja legítima. Eu achei que essa discussão de penalidade e tal também estava naquele processo. Não, era um outro pleito, foi aberto um outro processo e também foi distribuído para mim. De fato, o assunto, aí o assunto que eu falo é o assunto de penalidade, voltou a ser abordado pela diretoria na reunião do dia 11 de 10 de 2013, nossa última reunião, quando fui relator dos processos de alteração dos cronogramas de plantação das eólicas, Carnaúbas, Reduto, São João e Santo Cristo, já destacada pelo procurador, aí tem o número do processo. No voto que foi aprovado, entendeu-se devido promover aditivo ao CEM, de forma que os mesmos considerados, entre outras questões, os valores declarados de sazonalização da geração para fim de apuração do saldo da conta de energia ao final do primeiro ano contratual. Aqui o problema é o seguinte, a gente descobriu que esse problema que aconteceu com a dona do Paracuru vai acontecer com todas as eólicas que tiveram deslocado a operação do segundo semestre para início do primeiro semestre. Esse caso que eu fui relator dessas eólicas aqui, acho que também no Ceará, era muito parecido, a gente topou concatenar integralmente com a linha da Chess, mas isso significava que ele passaria de julho de 14 para janeiro de 15, aí teria a mesma penalidade. Aí a nossa decisão foi, faça um aditivo dizendo que vale o valor declarado lá de sazonalização, e não só o que foi apurado no primeiro semestre, senão todo mundo já vai começar, mesmo com um excludente de responsabilidade, com uma penalidade. A decisão que está sendo levada aqui agora é a mesma, segue o que foi feito lá. Dessa forma, entendo que se pode dispensar a concessão de pedido cautelar, decidindo de pronto sobre o mérito da questão, já temos um precedente, no sentido de determinar, sem que elabore minuta de termo aditivo ao CEDA eólica Duna do Paracuru, já vai ser mais um aditivo, concedendo à eólica o mesmo tratamento dispensado às eólicas, Carnaúbas, Reduto, São João e Santo Cristo, no que se refere à forma de apuração do saldo da conta de energia ao final do primeiro ano contratual. Também cabe determinar que a CCE suspenda a cobrança realizada até que o termo aditivo seja assinado. Quanto ao deslocamento de todo o cronograma para o final, estou sabendo dessa discussão agora, mas olhei aqui rapidamente o voto anterior, no voto está claro que desloca todo o cronograma, que é o que a gente tem feito para todos, mas de fato não está no dispositivo. Tem um outro processo, que é o que ele dá receita, naquele outro processo da receita, que eu acho que é mais propício para tratar desse tema do que nesse aqui, que trata apenas da penalidade. Aliás, nesse caso, espero que não aconteça com outros, porque na CCE fica no automático, está no sistema, faz parte da regra, vai contando, vai penalizando, não sei se é bom a senha avisar para tirar esses casos do automático, olhar se a ANEL prorrogou ou não o cronograma dessas usinas, para não ficar a gente toda hora tratando de casos tais como esse. Diante do exposto do que consta do processo, voto por dar aprovimento ao requerimento interposto pela Ventos, Brasil, geração e comercialização de energia S.A., de revisão dos critérios de apuração do saldo da conta de energia ao final do primeiro ano do contrato atual da eólica Duna do Paracuru, considerar para fim de apuração do saldo, daí vem o mesmo tratamento do caso anterior, de que trata a cláusula sexta do S.A., ao final do primeiro ano do contrato atual, os valores declarados de sazonalização de geração, determinar a S.A.M., que no prazo máximo de 45 dias, elabore minuta de termo aditivo, nos termos desse voto, e encaminhe a CCE, para que seja iniciado o processo de assinatura entre as partes signatárias. É o voto. Em discussão? Quer dizer, então, no caso aqui, não trataria dessa questão do... Não, eu também sou relator do processo. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por dar provimento ao requerimento interposto pela Ventos Brasil, geração e comercialização de energia S.A., de revisão dos critérios de apuração do saldo da conta de energia ao final do primeiro ano, contratual da Central Eólica Dunas de Paracuru, considerar para fins de apuração do saldo da conta de energia, de que trata a cláusula sexta do CER, ao final do primeiro ano contratual, os valores declarados de sazonalização de geração, e determinar a SEM, que no prazo de até 45 dias, elabore minuto do termo aditivo ao CER, nos termos deste voto, e encaminhe a CCE para que seja iniciado o processo de assinatura entre as partes signatárias. Isso se programou.